E para Jesus, bem forte, aquela linda e gloriosa salva de palmas, que é para o nosso Salvador e Ele merece o nosso melhor. Glória a Deus, tudo bem povo de Deus? Uma boa noite, sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus, amém? Quem está com o coração aberto para tomar a aposta da sua bênção nesta noite em nome de Jesus. Olha, estamos aqui reunidos em nome do Senhor e nós cremos, meu irmão, que Deus vai operar muito na sua vida hoje em nome de Jesus, amém? Por isso que eu quero que desde esse início, na preparação do teu coração para receber a palavra, você esteja ligado, porque o nosso Deus, Ele habita em meus louvores do seu povo. E eu creio no poder que há disponível na hora do louvor, meu irmão. É a hora que você também já pode receber a tua resposta, ser liberta e cadeias espirituais caírem por terra em nome de Jesus, amém? Diga graças a Deus, desejo um ótimo culto para quem está próximo a você, com muito amor e alegria no seu coração. Desejo uma ótima noite para essa pessoa que está próxima de você. Fala assim, meu irmão, chegou o dia da sua resposta para a glória de Deus, amém? Deixa eu fazer uma oração por todos, levanta suas mãos para o céu, fecha os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, graças nós te damos, Senhor, por este momento, aonde iniciamos esta reunião, meu Pai, dando graças ao teu nome. E eu creio, Senhor Jesus, que vidas serão impactadas, transformadas, corações, meu Pai, serão restaurados, meu Deus. Porque o teu nome é santo, o teu nome é poderoso, o teu nome é glorioso. Oh, meu Deus, meu Deus, abrimos o nosso coração, Jesus. Vem como fogo, meu Pai, na hora do louvor, Jesus. Queimando, meu Pai, tudo que não presta, destruindo, meu Pai, toda a investida das trevas que tem se levantado contra a vida deste homem, contra a vida desta mulher. Eu quero ver, meu Pai, essa pessoa sair daqui hoje, meu Pai, com alegria. Meu Pai, saindo daqui renovado, tomando posse da bênção em nome de Jesus. E você crê, meu irmão, que hoje é o dia da sua recompensa. Diga glória a Deus. Oh, então eiga a tua voz agora com autoridade. Oh, e abra o teu coração, abra o teu coração e vai se aproximando. Oh, pro nosso Deus não há impossíveis, meu irmão. E eu quero que nesse momento você se conecte com Deus. Você aproveite esse momento e prepare o seu coração. E diga para ele, Senhor Jesus, eis-me aqui, meu Pai. O meu coração está aberto para ouvir a tua voz. Para receber, meu Pai, a tua orientação. Oh, para receber a força que há no teu nome, Jesus. Pai, Pai, que vidas sejam impactadas. Que corações sejam, meu Pai, restaurados neste culto. É, meu Pai, é o pedido, é o desejo do nosso coração. Rega as tuas mãos o mais alto e agradeça a Jesus por essa oportunidade. Oh, você decidiu, meu irmão, decidiu de todo o seu coração de eu não olhar para trás. E Deus vai transformar a sua vida nesta noite. E você crê, diga glória a Deus. Fala assim, Senhor Jesus. Eu decidi, de todo o meu coração, de não voltar atrás. E vamos aplaudir bem forte ao nosso rei. Bem forte que é para Jesus. Quem está feliz daquele glória é bem forte. Está em cima. É claro e confere. Eu não sou nada. Tu és. Não posso nada. Tu podes. Tu podes. Hoje eu decido. Me humilhar. Hoje eu decido. Não desisti. Aleluia. Vê como o fogo é o Espírito Santo neste lugar. Que vidas, meu Pai, sejam transformadas nesta noite. E se você crê que isso vai acontecer com ti, dá aquele glória a Deus. Vem forte, meu irmão. Receba da vida de Deus. Abre o teu coração e cante. Decidi. Decidi. Não desistir. Decidi. Jamais desanimar. Decidi. Não me esconder. Perseverar até o fim. E obedecer. Eu não sou nada. Tu és. Tu és. Não posso nada. Tu podes. Hoje eu decido. Me humilhar. Hoje eu decido. Não desisti. Segura as suas palmas aí em cima com alegria pra Jesus. Receba a nossa adoração, Senhor. E forma de gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio. Pega a tua voz e cante. Decidi. Decidi. Não desistir. Decidi. Jamais. Jamais desanimar. Decidi. Não me esconder. Perseverar até o fim. E obedecer. Decidi. Não desistir. Decidi. Jamais desanimar. Decidi. Não me esconder. Perseverar até o fim. E obedecer. Levanta suas mãos para os céus agora. Receba a força de Deus, meu irmão. Em nome de Jesus. Você vai ser aqui totalmente transformado neste culto. Oh, aleluia. 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 Joga suas pausas lá em cima. Decidi. Decidi. Não desistir. Decidi. Jamais. Jamais desanimar. Decidi. Não me esconder. Perseverar até o fim. E obedecer. Decidi. Não me esconder. Não me esconder. Não me esconder. Não me esconder. Perseverar até o fim. Eu não sou nada. Tu és. Não posso nada. Tu podes. Hoje eu decido. Não me esconder. 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 suas mãos para os céus, ô Senhor como é lindo eu poder te adorar de todo o nosso coração aqui está o povo vencedor, Jesus o povo destemido ô meu Deus, eu creio em nome do Senhor Jesus, cadeias estão batendo em retirada agora, aquele peso, aquele desânimo, aquela tristeza angústia, aquele coração apertado que entrou aqui na tua casa hoje Senhor Jesus, ô está sendo renovado neste momento ô então se consagre, meu irmão de todo o teu coração, apresente a tua vida, ao Deus Todo-Poderoso ô isso, isso, para o nosso Deus não é impossível, diga graças a Deus, ô quanto tempo faz, meu irmão, que você chorou que um hino te tocou, então permita agora você ser tocado por ele ô presença gloriosa majestosa, tenhas a liberdade Senhor Jesus de se mover no nosso meio, rega a tua voz agora, meu irmão, com autoridade e se prepare para um culto especial, um culto glorioso, aonde o nome do Senhor será glorificado através da tua vida, ô vai ficar marcado que Deus fará neste culto em nome de Jesus se você entrega a tua voz e adora ele, prepara o teu coração meu irmão, receba da força de Deus neste momento, em nome de Jesus Abre o seu coração e cante Pra Deus não há impossíveis Da morte Ele tira a vida De um deserto Ele faz brotar Um rio de águas tão profundas Pra Deus não há impossíveis Das cinzas Ele rega a sua fé Troca esse coração por um novo E tudo volta ao lugar Cante quanto? Quanto tempo faz que você chorou? Quanto tempo faz que o hino te tocou? Pra onde se foi? Um coração sensível ao Espírito de Deus O que aconteceu? Faça renascer Um jardim melhor O céu não se fechou A fonte ainda está lá Molha onde secou Se entregue outra vez Pra cantar Pra chorar Pra mover o coração de Deus Pra Deus não há impossíveis Da morte Ele tira a vida De um deserto Ele faz brotar Um rio de águas tão profundas Pra Deus Pra Deus não há impossíveis Da cinzas Ele rega a sua fé Troca esse coração por um novo E tudo volta ao lugar Tu está voltando ao lugar Esta noite meu irmão Creia de todo o seu coração Aleluia Aleluia Cante quanto? Quanto tempo faz Que você chorou Quanto tempo faz Que o hino te tocou Pra onde se foi? Um coração sensível ao Espírito de Deus O que aconteceu Faça renascer Um jardim melhor O céu não se fechou A fonte ainda está lá Creia meu irmão Molha onde secou Se entregue outra vez Pra cantar Pra cantar Pra chorar Pra mover O coração de Deus Pra Deus Não há impossíveis Da morte Ele tira a vida De um deserto Ele faz brotar Um rio de águas tão profundas Pra Deus Não há impossíveis Da cinzas Ele rega a sua fé Troca esse coração Troca esse coração Levanta suas mãos O mais alto Enquirem pra mim O escante Pra Deus Não há impossíveis Da morte Ele tira a vida De um deserto Ele faz brotar Um rio de águas tão profundas Pra Deus Não há impossíveis Da cinzas Ele rega a sua fé Troca esse coração Por um novo Quero ouvir sua voz agora Cante Pra Deus não é impossível Pra você Ele está operando na sua vida Nesta noite, meu irmão De um exemplo Ele está no final Criar 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 Pra Deus não é impossível Nas cinzas Ele rega sua fé Pra esse coração O novo e tudo Volta ao lugar Nesta noite, tudo vai se concentrar Na sua vida, em nome de Jesus, meu irmão Oh, o inferno Não vai prevalecer contra ti Se você colocar a palavra de Deus Oh, se você praticar A palavra de Deus na sua vida A partir de hoje, em nome de Jesus Oh, nós não aceitamos, meu irmão Que nada do diabo prevaleça contra você Contra a tua saúde Contra a tua casa Oh, poder de Deus Unção de Deus Envolva este povo, meu Deus De uma forma muito linda e especial Oh, que é unção de Deus, meu irmão Venha sobre ti Prepare o teu coração Prepare o caminho, meu irmão Para tomar posse da bênção Se você crer na sua recompensa Diga aleluia Oh, levante as suas mãos O mais alto E receba da vida de Deus Receba da força do Senhor agora No teu coração Isso, levante Enga a tua cabeça Pra terminar Enga a tua voz e cante Pra Deus Pra Deus não há impossíveis Das cinzas Ele ergue a sua fé Troca esse coração Por um novo e tudo Volta ao lugar Diga Senhor Jesus Muito obrigado Por tua presença No nosso meio E só quem crê na sua recompensa Sua vitória hoje Dê uma linda salva de palmas a Ele Bem forte Que é pra Jesus Oh, glória a Deus Amém